Olá pessoal do 100% Motor, vocês vão acompanhar hoje a dificuldade que nós mecânicos temos para trabalhar. Os veículos cada dia estão mais compactos, você não consegue ter acesso a vários componentes no veículo, tais como braçadeiras. A braçadeira hoje, o que acontece? Devido à facilidade da tecnologia, foi feito braçadeiras que elas são, apertando elas, tipo elástico, você consegue a abertura dela. Só que tem locais que a braçadeira vai colocada na montagem do veículo, que quando monta na linha de montagem, o motor está livre, então monta essa braçadeira. Quando você está no veículo, você tem dificuldade, como nessa lã de rouber, você não tem acesso a braçadeira embaixo. Imagine se fosse uma braçadeira de parafuso, jamais teria que arrancar o motor fora. Hoje, com a Delta, ela trouxe uma caixa de ferramenta que tem vários alicates que fazem a remoção das braçadeiras. Um deles é esse alicate que tem um extensor que chega na parte de baixo do veículo, numa braçadeira, aperta, trava e você tem acesso para remover a braçadeira. Facilitando na vida do mecânico, coisa que tivesse que arrancar um coletor de 4, 5 horas ou praticamente 2 dias de serviço, você resolve em minutos com a ferramenta adequada. Uma ferramenta que antigamente não existia. Hoje, com a tecnologia, a Delta, parceira, trouxe equipamento para vocês trabalhar. Acompanhe essa ferramenta que vocês vão ver só a novidade. Embaixo tem o contato se precisar comprar a ferramenta. Beleza? Tamo junto! Acompanhe essa ferramenta. Beleza? Tamo junto! Acompanhe essa ferramenta. Beleza? Tamo junto!